Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 dicas rápidas pra você que está tendo dificuldades aí com o WhatsApp, ou seja, ele está parando de funcionar, ele fecha do nada, ele simplesmente não abre ou está travando no meio e impedindo aí de você realizar as suas conversas. As 3 dicas são bem rápidas e fáceis de você executar e você pode executar a qualquer momento. Bom, basicamente, a primeira dica é você reiniciar o seu celular. Possa ser que tenha algum outro aplicativo atrapalhando o funcionamento do seu WhatsApp e reiniciar o seu celular pode fazer com que resolva o problema. Para reiniciar o celular, basta você descer a tela aqui uma vez, descer a segunda vez, clicar aqui em cima no ícone de desligar e clicar aqui em reiniciar. A segunda opção, depois de você reiniciar o seu celular, seria você clicar aqui sobre o ícone do WhatsApp, seja ele o WhatsApp comum ou o WhatsApp business, tá? Você vai clicar e segurar sobre ele, vai aparecer este menu aqui e você vai clicar neste I aqui em cima. Agora você vai seguir estritamente o que eu vou fazer, você vai apagar os dados de cache e não os dados do celular. Então você vai descer aqui abaixo, vai clicar aqui em armazenamento e aqui você vai limpar o cache. Não utilize a opção de limpar dados porque ele vai limpar todos os dados do seu celular, todas as suas mensagens, fotos e tudo mais do WhatsApp e você vai ter que configurar novamente. A opção novamente que você vai utilizar é a opção limpar cache. Então eu vou clicar aqui em limpar cache, você pode ver que o meu cache aqui já diminuiu para 0 bytes. Então agora eu vou voltar uma parte, vou descer aqui até encontrar a parte forçar parada. Você vai então forçar parada, dar ok, vai clicar aqui neste ícone à esquerda para ver todos os aplicativos abertos e se o WhatsApp estiver aberto, você vai mandar fechar ele. Fechando o WhatsApp, você vai clicar aqui no WhatsApp para abrir novamente e verificar se o erro persiste. De última opção, você vai verificar se o WhatsApp precisa ser atualizado. Você vai então acessar a sua loja de aplicativos, seja ela pelo iPhone ou pelo Android. Você vai clicar aqui na Play Store, vai pesquisar pelo WhatsApp em questão e vai verificar se aqui tem a opção de atualizar. No meu caso, ele já está 100% atualizado, então é só eu clicar aqui em abrir para abrir o aplicativo. E agora com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que essas três dicas rápidas aí tenham ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também, deixando seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Aqui ficam outros vídeos para você aprender mais. Muito obrigado e tchau, tchau!